É necessária a recuperação de uma visão sistêmica da educação que vai da creche à pós-graduação. E, para isso, precisamos fortalecer o regime de colaboração em um grande pacto federativo pela educação. Quase metade dos estudantes do ensino básico são atendidos pelos municípios e um terço pelos estados. O governo federal precisa estar junto dos estados e municípios nessa luta, senhores governadores, senhores prefeitos. Encerro com a frase de Paulo Freire, que inspirou tantos e tantos educadores nesse país. Ninguém liberta ninguém. Ninguém se liberta sozinho. Os homens se libertam em comunhão. Muito obrigado e vamos ao trabalho.